E aí pessoal, hoje é dia 16 de junho de 2013, estamos aqui com mais um Supremo Cast. Meu nome é Felipe Meister, esse é o meu canal sobre games, um muito supremo, e hoje estaremos falando sobre várias novidades acerca do mercado, coisas sobre o canal e muito mais. Aliás, eu acho que hoje esse vídeo vai ser bem diferente dos demais, porque essa semana foi especial, foi uma semana de E3, e não tivemos lançamentos, eu particularmente não joguei nenhum, nenhum jogo, até The Last of Us, que saiu nessa sexta-feira, eu não consegui jogar nessa sexta-feira, eu comprei a versão digital, mas eu baixei só um depois, eu também não estava muito preocupado, já que estava tendo aquele bug do autosave, tem muita gente declarando que perdeu horas e horas de jogo, tipo, eu vi cara que perdeu mais de 10 horas de jogo, por causa desse bug, que basicamente não deixava você salvar o jogo, e na hora que você desligava, ou fazia qualquer outra coisa, você voltava para o último ponto salvo, que normalmente era depois, logo após o prólogo. Muita gente reclamando disso, por isso, eu acho que a maioria do pessoal ficou jogando multiplayer na sexta-feira, e só no sábado que resolveram se aventurar na aventura single-play. Claro que teve uns doidos que disseram que zeraram o jogo numa sentada só, e tem gente que disse que não vai desligar o videogame até zerar, né? Então, felizmente esse não vai ser o meu caso, a Naudidog já falou que consertou esse erro na sexta-feira à noite, então a partir do sábado já era tranquilo, eu fiz meu vídeo de 40 minutos, inclusive no final dele eu testei para ver se estava salvando direitinho, realmente salvou, funcionou, então pode jogar The Last of Us tranquilamente. Mas eu não joguei mais nada, eu comecei a jogar The Last of Us, foi só agora, no sábado, e não teve outros lançamentos nessa semana, muita, muita informação, tudo, tudo sobre E3. Minha cabeça está até cheia de tanta coisa, eu não via a hora da E3 acabar, porque estava tendo conversa demais, todo dia, trailers, informações novas, estava enchendo, estava ocupando a cabeça realmente de todo mundo que estava envolvido com o evento, eu mesmo não tendo ido lá, eu já senti como é tentar cobrir uma parte dele, e até os vídeos que eu fiz, deu bastante trabalho fazer, e acabou, felizmente já acabou. E nesse vídeo eu quero fazer então um apanhado geral, um pouquinho de últimas impressões, eu fiz vários vídeos, escrevi algumas coisas lá no site, então vamos tentar conversar um pouquinho sobre o que ficou então da E3, o que a gente pode esperar para os próximos meses em relação a novos consoles, jogos e tudo mais. Mas, né, começando, eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a Microsoft, vai ter gente falar das coisas meio isoladas, então, né, como é que foi essa apresentação da Microsoft, que não deixou muita gente animada não, eu acho que a maioria do pessoal está dizendo que a Sony ganhou E3, até nos vídeos, né, o pessoal está falando, ah, a energia foi muito boa da conferência da Sony, enquanto a Microsoft não estamos falando mais de muita coisa, né, ficou aquela coisa do Xbox One, ainda tem algumas conversas surgindo, por que isso, né? Bom, a gente sabe que com o Xbox One, a Microsoft está ligando uma grande parte dos seus consumidores. O Xbox One, ele vai funcionar bem em um lugar, nos Estados Unidos, para quem tem conexões boas e quem quer se engajar mais no mundo digital, e por isso, grande parte dos consumidores dela, fora desse grupo, fora dos Estados Unidos, todos estão sendo meio que excluídos da programação do Xbox One. Isso está bem claro na política da Microsoft, que ela quer focar nos consumidores que têm acesso à conexão rápida, que têm acesso às redes de TV a cabo que ela está suportando, para criar um grande centro de entretenimento. Então, eles devem ter uns cálculos para dizer que o dinheiro que vão ganhar com esses consumidores, focando nesses consumidores, deve compensar o dinheiro que eles vão perder, perdendo aqueles outros consumidores do resto do mundo. Por isso, é muito natural que a gente se sinta meio isolado do que está acontecendo no Xbox One. Parece que a gente perdeu um pouquinho daquele carinho que a Microsoft teve, a atenção teve com seus consumidores. Na geração passada, muita gente preferiu o Xbox 360, doutor, ele como sua plataforma, por causa de toda aquela atenção que a Microsoft estava tendo com os gamers, com os desenvolvedores, para fazer uma plataforma realmente focada em jogos. E agora, quando ela está focando num grupo e excluindo os outros, é natural que a gente meio que se sinta excluído do que a Microsoft está fazendo com a próxima geração. Mas ela deve ter rodado os números, deve saber que isso compensa, e provavelmente deve saber que isso é meio que o futuro. Claro que a Microsoft não é uma empresa que sempre acerta, é uma empresa que fez o Windows 8, é uma empresa que fez o Zune, o Surface, ou vários produtos que estão tentando competir com um novo mercado, um novo paradigma de tecnologia que a Apple e a Google ajudaram a construir. Então a Microsoft quer entrar nisso. Está falhando em várias das suas tentativas, e pode ser que o Xbox One seja mais um desses produtos que não faça tanto sucesso assim da Microsoft. Pode ser que não, pode ser que eu esteja enganado, mas eu quero lembrar muito que a Microsoft, do mesmo jeito que ela teve sucesso, tem sucesso com alguns produtos como o Xbox 360 e o Windows 7, ela também tem vários produtos falhos, ou pelo menos que não fizeram sucesso ou impacto esperado. Eu particularmente acho que a visão da Microsoft está meio errada para o novo console. Por quê? Porque ela quer concentrar a TV como o grande patamar, o grande centro da atenção, enquanto os tablets e smartphones são acessórios que servem para acessar os recursos da televisão. Eu particularmente acredito que isso seja o completo contrário. Eu acho que a TV é o acessório e o centro está no tablet e smartphone. Por que, Felipe, que você acredita nisso? Porque eu acho que o tablet e os smartphones são cada vez mais os nossos dispositivos pessoais, então é onde a gente acessa nossas mensagens, onde a gente conversa, tem as nossas programações e tudo mais. Então eu acredito que cada um vai continuar tendo o seu tablet, tendo o seu smartphone, aquilo vai ser a sua plataforma pessoal de acessar entretenimento e tudo mais. E a TV vai ser uma espécie de acessório, de forma que você, ah, eu chego perto da TV e eu já tenho todas as minhas opções de programação setada no meu tablet, eu simplesmente jogo para a TV e ela faz o que quer. Então a TV é o acessório, ele é um algo a mais. Então é diferente, né? Microsoft acha que a TV é o centro e esse é o acessório, eu acho que o tablet e o smartphone é o centro e a TV é o acessório. Claro que a gente não sabe se esse é realmente o futuro, mas eu particularmente acho que é bem isso aí. E por isso, talvez o Xbox One tenha um problema aí de paradigma, segundo essa minha visão. A gente não vai saber muito sobre isso e a gente também não vai saber sobre o verdadeiro papel do Kinect também, já que ele vai ser uma peça fundamental em tornar essa coisa do entretenimento na sala de TV bastante viável. O Kinect, acho que muita gente tem dúvidas sobre o que isso significa, mas o Kinect quer fazer o que a Apple fez com o touchpad, sabe? Fazer uma interface que é tão simples de operar que atrai um consumidor de massa. Simplesmente porque qualquer um consegue mexer no iPad, qualquer um consegue mexer no iPhone, porque a interface é simples demais. E o Kinect quer fazer exatamente isso, só que nas TVs. Pode ser que isso funcione, né? Eu particularmente acho que não, né? Mas eu acho que é isso que a Microsoft acredita no Kinect, acredito que ele vai ser uma espécie de um grande controle. Inclusive, ele nem foi mostrado muito como um acessório de jogos durante a E3. Eu vou falar um pouquinho mais depois do Kinect, mas não foi um foco, parece que ele é realmente um controle muito chique, mas eu quero dizer pra você qual que é mais ou menos a ideia do Kinect, né? Fazer a mesma coisa que a Apple fez na interface com tablets e smartphones. A gente também não tá sabendo muito mais sobre o Xbox One, por causa da que a Microsoft cancelou um monte de entrevistas que tinha, e a equipe de relações públicas lá tá tendo problemas demais. desde o primeiro anúncio de revelação do Xbox One, ela não tá conseguindo falar direito sobre as coisas, quais são as características, o que vai acontecer ou não. Por isso a gente teve coisas estranhas, como por exemplo, a Microsoft falando que se você quer uma opção offline, nós temos Xbox 360, que é meio que um absurdo, sabe? Ela dizia algumas coisas assim, mas mostra o tanto que a empresa tá meio perdida em relação ao que o consumidor tá achando disso tudo, o que a imprensa tá achando, e qual que é a forma adequada de lidar com isso tudo, e responder de forma adequada pra deixar claro, e fazer com que os consumidores fiquem interessados no seu próximo produto. Por isso, muita coisa a gente não tá vendo sobre o Xbox One, espero que eles revelem, eu particularmente tô muito interessado numa coisa, é o programa de compartilhamento de jogos com a família, então, eles anunciaram que você pode compartilhar até jogos com aquelas 10 pessoas que estejam cadastradas como pessoas da sua família, e pelo que eu entendi, você não precisa de uma identidade nem nada, você pode cadastrar qualquer pessoa, então tá tendo uma thread grande lá no NeoGAF, onde tá todo mundo especulando como é que esse sistema vai funcionar, e pelo que a Microsoft vem falando, a coisa parece boa demais, você pode compartilhar seus jogos com qualquer pessoa, então eu compro o Call of Duty, posso compartilhar com outros 10 amigos meus que estão cadastrados com a minha família, você pensa, Felipe, isso é um absurdo, eu também acho, e realmente eu acho que não é assim que vai funcionar, mas a Microsoft não responde direito, então, deixa pra lá, nos próximos meses, provavelmente espero que a gente tenha informações completas, e até lá a gente vai ficar completamente perdido. Por outro lado a Sony, saiu por cima dessa E3, com muitas informações boas, agradando a mídia, agradando os consumidores, agradando quem viu o E3, eu acho que essa foi a grande estratégia dela que deu certo, ela entrou, o Jack Threaton entrou no palco, falou, nós temos jogos usados, nós temos, não temos verificação online, e, cara, da stream da E3, você já sentia a vibração positiva que estava acontecendo naquele palco, sabe, as pessoas ficavam meio loucas, e estavam felizes, e falando bem do PS4, de como isso era uma grande novidade, como a Sony estava defendendo, o que os gamers queriam. Eu acho que isso foi uma grande jogada da Sony, porque ela agradou, com isso ela agradou o público que estava vendo a E3, os jornalistas da E3, e isso está tendo uma grande repercussão, porque esses jornalistas que vão na E3, não são só caras da Joystick, ou da Polygon, ou outros sites, às vezes que você entra para pegar suas notícias de jogos, não, lá na E3 tem caras da Veja, ou caras da Globo, sabe, tem muitas pessoas que falam sobre uma mídia mais geral, e quando elas têm esse tipo de reação lá dentro da E3, elas passam isso para os outros consumidores, mesmo os que não estão assistindo a E3, e em geral a mídia está passando uma imagem muito positiva acerca do PS4, como se ele realmente tivesse ganhado a E3, como se a Microsoft estivesse sem ideias do que está acontecendo no mercado. Acompanhe alguns artigos da Forbes, da CNN, revistas e meios online que têm um público de massa, são lidos por não só o público gamer, mas de um montão de pessoas, e estão passando toda essa imagem para o mercado em geral. Então, foi uma estratégia muito boa da Sony agradar esse público gamer, esse público da mídia, porque eles estão passando essa informação para o resto. É claro que vai chegar no final do ano, a gente vai ver como é que isso vai ser em vendas, como vai ser o impacto, como é que vai ser o impacto disso realmente, em números, mas pelo jeito, pelo que dá a entender, realmente, a Sony está passando na frente, na pré-order, a gente não tem números, mas é o que dá a impressão que está acontecendo. O preço de 100 dólares também é menos, é simplesmente, cara, uma coisa muito absurda, se a gente for comparar com a Xbox One. Muita gente acha que não tem muito a ver, acho que o gamer que vai gastar 400 dólares, gasta os 500 dólares, mas eu não acho que isso é verdade. Talvez isso seja verdade, por um público radical gamer nos Estados Unidos, mas para quem mora na Europa, 100 euros é muita coisa, para quem mora lá no Reino Unido, 100 libras é bastante coisa, e para quem mora no Brasil, esses 100 dólares, que vamos traduzir em 300, 350 reais, também é muita coisa. Você vê um console que vai custar, tipo, 1.200, e outro vai custar 1.600 reais, sabe? É uma grande diferença, ainda mais a gente que não compra jogos, tão frequentemente, um mercado que compra menos, consome menos coisas, então esse dinheiro acaba fazendo uma grande diferença, e provavelmente vai influenciar na decisão dos brasileiros, na hora de escolher o seu console, da próxima geração. Eu acho que a Microsoft devia tirar aquele Kinect, vender uma versão mais barata, porque essa versão mais cara do Xbox, mais que os caras da Microsoft dizem, que o preço a mais é justificável, porque o console tem mais valor agregado, eu acho que esse discurso não está colando, e eu acho que as pessoas não estão se convencendo disso. Bem, e a Nintendo? Foi a única empresa que não teve conferência este ano, ficou em segundo plano, ela só mostrou todas as suas novidades através do vídeo da Nintendo Direct, são vários vídeos que a Nintendo vem fazendo, é um formato que o Iwata, nossa, estou errando o nome, o Red também participa, e eles falam sobre quais são os lançamentos da Nintendo, como é que a direção da empresa, vem sendo um formato muito popular nos últimos meses, na forma como a Nintendo comunica com seus consumidores, mas eu acho que não foi uma boa jogada, ela fazer isso durante a E3. Como eu disse, imprensa como a Veja, a Forbes e tudo mais, cobre as grandes conferências do evento, mas provavelmente não vai cobrir a Nintendo, com o mesmo nível de importância, que a Microsoft e a Sony. Agora, um dos negócios da Nintendo é com nostalgia, Mario e Zelda, esses jogos vendem novidades, mas também vendem nostalgia para pessoas que tiveram contato com essas franquias há muito tempo atrás, e que provavelmente poderiam estar dispostos a entrar em contato com elas novamente agora. Sem uma conferência, ela não conversa diretamente com esse público, o público que assiste a Nintendo Direct somos nós, os gamers, pessoas que compraram ou não já o Nintendo Wii U, que já tem a cabeça formada, então ela não atinge esse público de massa, que eu acho que ela precisaria atingir para subir os números do Wii U, e começar a vender ainda mais o seu console e os seus jogos. Mesmo assim, a conferência teve várias coisas legais, muitos anúncios interessantes, Mario, Donkey Kong, Super Smash Bros, são jogos bem legais, não teve surpresa, a gente já esperava que a Nintendo anunciasse esses jogos, e depende muito, assim, do tanto contato que você teve, que está tendo com esses jogos no presente, porque eles são meio enjoativos, no sentido que, pô, eu joguei, sei lá, cinco Mario Kats, nesses anos para trás, sabe, e na hora que ele anunciou o Mario Kart novo, eu não tenho aquela animação, e eu tenho certeza que se eu pegar tudo, eu vou achar divertido, vou querer jogar um pouco, mas ela não vai despertar aquela animação, de como as primeiras vezes que eu joguei o Mario Kart, mas se você ficou muito tempo sem jogar, igual, eu estou muito tempo sem jogar Donkey Kong, né, então eles anunciaram esse Donkey Kong novo, e eu tenho certeza que eu vou pegar e jogar, e vou gostar muito, então tem que ter essa, essa coisa nos jogos da Nintendo, né, que elas são meio, parecem meio repetitivos, meio enjoativos, mas são sempre jogos muito bons, a qualidade da Nintendo, está sempre em um patamar extremamente alto, e por isso, é, esses jogos atraem aqueles, principalmente aqueles que estão, há algum tempo sem contato, com esses jogos, né, eu acho que ela fez um bom trabalho, mostrar isso aí, então, tem um line-up de jogos bem legais, para o Wii U, ainda esse ano, e do ano que vem, e vai ser isso, agora, como é que convence o consumidor, a comprar o console do Wii U, visto que os novos consoles, da próxima geração, estão ainda aí, né, a Nintendo não tem uma resposta, muito boa para isso, não, eu vi algumas entrevistas, com o Red, ele inclusive, fez uma mini conferência, lá, no negócio da Nintendo, né, que foi até meio triste de assistir, porque estava, ele no meio, assim, daquele monte de jornalistas, ele tentando gritar, e falar, mas não foi aquela mesma coisa, da conferência da Nintendo, é, então, eles estão querendo, passar essa mensagem, que os jogos dele, tem muito valor, que o Wii U, tem muito valor, porque ele tem esses jogos, é só, na plataforma da Nintendo, que você pode jogar, esses jogos, mas eles não sabem, muito bem, como eles vão, é, competir com esses dois, outros consoles, da nova geração, e a notícia, que está saindo agora, é que a Nintendo, não está se importando, muito com isso, ela está se preocupando, em fazer bons jogos, e tentar vender, assim, então, não tem bem, uma estratégia, não, se você achou, muito esquisito, a Nintendo, este ano, realmente, foi muito esquisito, e todos os jornalistas, que entrevistaram a Nintendo, não obtiveram, muitas respostas, não, é, ficou só, nós temos esses jogos, eles são supremos, e nós temos certeza, que eles vão vender, o console, e eles vão vender, a si próprio, tá bom, vamos ver, se esse vai ser o caso, né, eu particularmente, acho que, vai ser muito difícil, o consumidor, optar pelo Wii U, ainda mais, que não teve, cote de preço do console, e por, por 50 dólares a mais, você pode comprar, um Playstation 4, e sair de console, de nova geração, né, só se, você tem que querer, muito jogar os jogos, na Nintendo, para realmente, optar por um Wii U, no final, desse ano, mas bem, apesar dessa, toda essa competição, entre consoles, principalmente Xbox One, e, Playstation 4, tem uma, uma coisa que, uma característica que vai, que a gente precisa conversar, que é muito importante, que vai, impactar muito, na venda, desses consoles, que são os jogos, é, para quem lembra, principalmente, na geração passada, né, Xbox 360, saiu na frente, é, por causa de franquias, como Halo, Gears of War, então, é, é mais uma, eu só quero dizer isso, porque, eu quero dizer que, jogos bons, vendem consoles, principalmente, no começo da geração, pode ser que, é, no período inicial, de vendas, o console, não saia tão na frente, assim, mas, com um, dois jogos exclusivos, supremos, realmente, conseguem mover, vendas, principalmente, no primeiro ano, que vai ser o ano que vem, o ano de 2014, então, é interessante, a gente discutir, que jogos, que vão ter no Xbox One, que vão ser legais, e que jogos, que vão ter no PS4, que vão tentar, influenciar a venda, né, sobre gráficos, a gente não vai poder, falar muito, sobre, essa questão, por quê? Porque, no E3, novamente, não se usam, os consoles, ou se usam, dev kits, ou usam, PCs, com radars, parecidos, com os consoles, e raramente, se usam, os consoles, mesmo, né, nas E3, passadas, para demonstrar, os jogos, ninguém usou, Playstation 3, ou Xbox 360, todo mundo, demonstrou, jogo, para PC, e, nessa E3, agora, com os consoles novos, então, tiveram alguns jogos, que foram demonstrados, no dev kit do PS4, já foi provado, já teve algumas piques, lá, por exemplo, Killzone Shadowfall, parece que foi, realmente, um dev kit do PS4, já que, enquanto isso, alguns jogos, no Xbox One, foram mostrados, no PC, inclusive, é hoje, essa semana, está rolando a notícia, lá, que, tem uma figura, no PC, do jogo do Xbox One, rodando, e tem uma placa, lá, uma GeForce, GTX, 700 e tanto, então, é, apesar disso, não dá para, realmente, falar, o que, que está rodando, no que, por isso, os gráficos, são muito parecidos, nessas demonstrações, a gente só vai ver, mesmo, a diferença, assim que surgirem, os consoles, e as comparações, oficiais, que, certamente, vão surgir, principalmente, jogos, como Assassin's Creed 4, e The Watch Dogs, então, não é de gráficos, que a gente vai falar, nesse vídeo, não, a gente vai falar, sobre os jogos, em si, né, sobre a Microsoft, os grandes destaques, dos jogos exclusivos, que o console vai ter, é, mostrou, por exemplo, Rise, o jogo mais, chato, que eu já vi, para mim, é o pior jogo, da E3, Rise, é o jogo, que mostrou, só eventos, quick times, o cara apertando, X, Y, num ambiente, cinemático, claro, que o cara descendo, lá, e aparecendo, a batalha, foi legal, mas, parece o jogo, mais chato, do mundo, Rise, inclusive, era um jogo, de Kinect, que o pessoal, usava os braços, e os movimentos, do corpo, para, para controlar, o seu personagem, e eles terem, feito isso, e passado, o Rise, para uma outra coisa, parece mostrar, que o Kinect, realmente, não tem muito futuro, não, mesmo assim, o jogo, foi muito ruim, e, não é garantido, que esse jogo, vai, chegar, às prateleiras, não, eu, particularmente, talvez, esse jogo, que acabe, num limbo, de desenvolvimento, e, talvez, nem saia, né, mas, teve outros jogos, legais, Killing Stink, acho que, muita gente ficou animada, com esse jogo, mas, a desenvolvedora dele, a Double Helix, não é uma desenvolvedora, que tem muitos jogos, bons, na manga, não, por isso, está muita gente preocupada, como é que vai ser, o desenvolvimento, desse Killing Stink, o modelo de negócio, também, é meio esquisito, você pode comprar, o jogo completo, ou você pode, jogar ele gratuitamente, com um personagem, só, né, eles, o pessoal, da Double Helix, diz que, é para facilitar, a entrada de pessoal, na franquia, então, eu não sei, se, Killing Stink, parece que, também, não é um jogo, exclusivo, que vai, realmente, mover, vendas de console, não, pelo menos, o que até agora, está mostrando, pode ser, que se torne um jogo, legal, mas, até agora, acho que, não, eu não venho mostrando, isso não, o console, vai ter, FOSA 5, FOSA 5, é um jogo, que eu acho, que pode mover, vendas de console, sim, né, Gran Turismo 6, que é o competidor, de FOSA, ainda vai sair, para Playstation 3, então, o verdadeiro simulador, de corrida da próxima geração, vai ser só no Xbox One, e para fãs, de jogos de corrida, provavelmente, vão adquirir, o FOSA 5, que é um excelente jogo, eu adoro a série FOSA, eu acho, que o modo online, dele, sempre foi superior, ao Gran Turismo, né, o Gran Turismo 5, no caso, né, que foi o, o jogo que teve, o modo online, eu gostei muito mais, do modo online, do FOSA, eu acho, que o 5, vai ser um jogo, bem legal, e se eu, adquirir um Playstation 4, no final do ano, que é o que eu estou, planejando, eu vou, achar muito ruim, não jogar FOSA, eu acho, que vai ser uma das coisas, um dos jogos, que vai, que move tecnologia, jogos de corrida, são os melhores jogos, para mostrar novas, tecnologias de console, e FOSA 5, vai ser um, um show, para mostrar, gráficos, e integração online, no caso, do Xbox One, aquele negócio, do Drive Atar, não vai ser a grande novidade, não, pode ficar tranquilo, porque, ah, falar que o cara, vai pegar aí, dos caras, sabe, na verdade, ele soa muito complicado, mas parece, que é só, pegar um, vários gostos, assim, tentar traçar, um certo do perfil, não está muito claro, como isso, vai melhorar, sua experiência, ou não, temos outros jogos, também, Quantum Break, é, o jogo, que vai misturar, é, uma espécie, de uma série, ou, eu não sei, como é, que vai funcionar direito, sabe, os desenvolvedores, nas entrevistas, estão bem, falando, desse negócio, de maneira bem obscura, não falam, como é, que é o jogo, a gente já sabe, que é um jogo, de terceira pessoa, shooter, eu acho, que isso, já vai fazer, muita pessoa, ficar assim, né, passar a mão na testa, pois é, mas, tem toda uma ligação, com esse negócio, de seriado, com TV, a gente tem que lembrar, quem está fazendo, o Quantum Break, a Remedy, que fizeram Alan Wake, um jogo supremo, muita gente acha, que eles devem, simplesmente, focar em jogos, que são séries, histórias, e tudo mais, por isso, muita gente, tem que estar animado, com Quantum Break, mas, sem as informações, não teve gameplay, acho que, nem a portas fechadas, eles não mostraram, o gameplay do jogo, acho que, foi só aquele trailer mesmo, então, ninguém teve, muita ideia, do que o jogo, se trata, e se ele, realmente, vai ser, uma aula, que vai convencer, a gente comprar, o Xbox One, e talvez, quanto o Break, saia para o PC, também, do mesmo forma, que a Alan Wake, também saiu, nós temos, também, D4, um jogo, que parece, que eu vi, eu só vim dizer, que ele é o ruim, não quero falar, sobre esse jogo, aqui nesse vídeo, nem vou perder, meu tempo, Project Spark, também, parece que, é, não, é uma coisa, assim, também, o negócio de construir jogos, fazer quests, é um conceito, que é muito legal, se usar o tablet, lá, mas, é algo que, tem um, provavelmente, vai ter um pequeno público, para ele, não é um jogo, de grande público, não, e aí, nós tivemos, Dead Rising 3, Dead Rising 3, né, a demonstração, mostrou um jogo, extremamente, genérico, tem algumas coisas legais, como misturar, por exemplo, o cara misturou a serra, com um martelo, lá, e arremessou a serra, mas, eu lembro, que Dead Rising, era um jogo, bem absurdo, assim, você entrava lá, no shopping, pegava um monte de coisa, e saia matando zumbi, e parece que, Dead Rising 3, está em uma situação, um pouco mais séria, né, e não é bem, o que eu espero, no Dead Rising, não, ele parece que, está virando um jogo, mais genérico, se ele não tiver, aquelas coisas, malucas, que tinha no Dead Rising, porque os problemas, do Dead Rising, eram mais relacionados, a gameplay, né, algumas coisas, sim, pelo que eu me lembro, faz muito tempo, mas, se, eles podiam, simplesmente, resolver, continuar com o tema, acho que seria, um jogo supremo, mas, parece que, essa nova direção, não gostei muito, não, uma coisa mais, Walking Dead, parece que eles, estão fazendo com o jogo, eu acho que, não tem nada a ver, com Dead Rising, não, mas, pode ser que, se torne um jogo legal, eu acho, talvez, o demo, eles quiseram mostrar, isso aí, para atrair mais pessoas, né, e, talvez, o jogo, em geral, acabe sendo, outra coisa, o que mais teve, de exclusivo, para a Microsoft, Below, um jogo independente, só para, um checklist, assim, da Microsoft, e o Titanfall, eu acho que, esse é o jogo, que foi o último, a ser mostrado, e, vai ser o jogo, que vai mover, vendas no Xbox One, Titanfall, é um jogo, estilo COD, é um jogo, que propõe, coisas diferentes, no mundo de Call of Duty, sabe, é muito igual, muito familiar, muito, um jogo, de muito massa, que atrai muita gente, e ele ser exclusivo, para a Xbox One, eu acho, que é um grande, grande negócio, para a Microsoft, eu acho que, Titanfall, pode ser um jogo, que, move consoles, sim, claro, que ele vai sair, para PC também, mas, acho que, tem quem está interessado, em consoles de nova geração, vai querer adquirir, isso para PC, vai querer adquirir, o console que roda, Titanfall, eu acho que, se esse jogo, entregar, o que ele promete, ele vai ser, um dos principais, vai ser o Call of Duty, da nova geração, eu acho que vai ser, e o fato, de ser exclusivo, para a Microsoft, é muita, muita coisa, o fato, deles, não mostrarem, Call of Duty, na conferência deles, e mostrarem Titanfall, eu acho que, eles estão extremamente, confiantes, nesse jogo, com a qualidade dele, com a equipe, por trás dele, que é a Respawn, não sei se vocês sabem, mas, teve dois caras, que eram da, da Infinity Ward, que foram responsáveis, por tudo que Call of Duty, é hoje, né, eles fizeram um Call of Duty, até o Modern Warfare 2, que para muitos, foi o melhor, Modern Warfare, era o melhor Call of Duty, da nova geração, então, eles ficaram até o Modern Warfare 2, e eles saíram, por várias complicações, dentro da empresa, eles acabaram, que meio que despedidos, eles entraram, com uma ação legal, com a Infinity Ward, e eles formaram, esse outro, esse outro estúdio, chamado, Respawn Entertainment, e com a Respawn, eles então, resolveram fazer um jogo, muito parecido, que é o, Titanfall, só que tentando, um monte de coisas novas, realmente, será que vai ser, Code Killer, eu acho que realmente, finalmente, a gente pode usar, essa expressão, porque, as similaridades, e tudo mais, parece mostrar, um jogo que, se der a ser alto, eu acho que ele vai atrair, muita atenção, para o Xbox One, eu acho que essa jogada, Microsoft, tentar mover o console, da mesma forma, que Call of Duty, vendeu, Xbox 360, muita coisa legal, no Xbox One, então, a gente vai falando, principalmente, Titanfall, Quantum Break, então, eu acho que são jogos, que realmente, vão ter, muito destaque, no PS4, por isso, eu acho que ele teve, menos, menos jogos, assim, para convencer, a pessoa, a comprar o console, teve que usar, Shadow Fall, demonstração, foi muito horrível, mas, depois, numa, numa outra demonstração, que foi feita lá, claro, na E3, e saiu, nos sites, Game Trailer, na GameSpot, que você pode observar, acho que chama, demonstração da floresta, eles mostram, um jogo, muito mais aberto, você tem opções, mostram, como é que funciona, o seu robozinho, você pode controlar, naquele touchpad, no controle novo, no DualShock 4, e parece um jogo, muito animador, que o Zone Shadow Fall, não parece, que seja aquela coisa, linear e chata, que eles mostraram, na conferência, nem na revelação, do Playstation 4, eu estou animado, com esse jogo, eu aconselho você, dar um olhar, então, nesse gameplay, lá da floresta, Forrest, não sei o que, acho que você procurar no YouTube, vai achar muito fácil, eu acho que ele, vai mudar a sua ideia, sobre o que o Zone Shadow Fall, eu realmente gostei, só espero, que eles mexam, um pouquinho, com a história, né, a história, de que o Zone, pode ser legal, mas eles também, não estão falando, muito sobre isso, não, anunciou The Order, em 1886, que foi só, aquele trailer, em CG, também, não deu mais detalhes, parece Quantum Break, não, não falou sobre, mais nada, sobre The Order, além de que, o jogo é steampunk, o jogo tem armas, o jogo tem monstros, tudo que estava estampado, lá do trailer, foram as únicas coisas, que eles resolveram falar, sobre esse jogo, então, nada a respeito dele, Drive Club, parece ser um jogo, de corrida legal, é, mas eu não sei, se ele vai conseguir, competir com o Foza, não, né, eu não sei, o que realmente, é o grande diferencial, de Drive Club, eles falam de, fazer clubes, para fazer competições, sabe, o que eu vejo, são pessoas dirigindo, em carros, e gráficos bonitos, eu não consigo, enxergar, o que que tem, aquele jogo de tão legal, que vai convencer, por exemplo, a pessoa comprar um PS4, para jogar Drive Club, em vez de comprar o Xbox One, para jogar Foza, eu não sei, e Gran Turismo 6, talvez saia, eu acho que vai sair, para o PS4, mas, eles não tem data, e nem falaram que em breve, não, parece que vai demorar, um pouquinho, para Gran Turismo, chegar, para o PS4, não, melhor nem contar com isso, melhor contar com o Drive Club mesmo, Infamous Second Son, parece ser um jogo interessante, também, é aí, no lançamento, do PS4, eu particularmente, não estou, tão interessado, assim, nesse jogo, se bem que, o trailer, parece ser legal, mas, eu não vi, muito mais coisa, a respeito de Infamous Second Son, eu não sei, se fizeram entrevistas, ou não, mas, eu não achei nada, Kinect, parece ser um jogo, muito chato, eu vi, depois de ver, eu estava interessado nele, depois, da revelação, do PS4, parecia ser um jogo infantil, meio, estilo Crash Bandicoot, sabe, que você poderia gostar, muito dele, mesmo, não sendo um público infantil, mas, Kinect, parece ser um, pelo gameplay, que eles mostraram, e até a entrevista, parece ser um jogo, uma espécie, de uma imitação, de um Lego, só que, meio chato, assim, parece ser só, bater, um monte de gente, eles mostraram, aqui, você pode, ficar menor, e passar por essa parte, mais baixa, mas, eles não mostraram, nenhuma mecânica, diferencial, para Kinect, nem algo, que fosse, um cara grandão, dando porrada, aqui, você pode pegar mais partes, e ficar maior, tá, beleza, mas, não parecia ser, nada de interessante, eu acho que, Kinect, é o meu segundo jogo, mais chato, da E3, ele só perdeu, para o Rise, que realmente, for o grande campeão, de chatura, né, o que me atrai, mesmo, no Playstation 4, eu acho que, isso é uma parte, de jogos independentes, e, o público, de jogos independentes, não é muito grande, é, a aposta, nos jogos independentes, da Sony, é inovação, é, eu acho que, não é, outras coisas, é, é tentar, achar outro, Minecraft, ali, achar outro, Super Meat Boy, outros jogos, assim, que, conseguem mover, um, dois milhões de unidades, conseguem, destacar, a plataforma, para, para esse tipo de público, The Witness, por exemplo, é o jogo que vai sair, para Playstation 4, independente, feito pelo Jonathan Blow, que é o mesmo cara, que fez Braid, e é um jogo, que eu estou super ansioso, para jogar o Playstation 4, é o jogo, para mim, que, eu acho que, é para mim, o que define, assim, eu comprei o PS4, é para jogar The Witness, é o jogo, que eu mais estou esperando, a próxima geração, é o primeiro jogo, que eu quero jogar, para Playstation 4, o primeiro jogo, da próxima geração, né, mas, o suporte, as outras coisas, estão bem legais, vai sair Transistor, eles mostraram, outros jogos, Octodad, eu acho que, aquele Galaxy, parece muito legal, aquele, é o Open World, de navinhas, e além dos índices, tem outras notícias, por exemplo, DayZ, eu acho que DayZ, é o próximo jogo, que vai realmente, mover milhões, e milhões de unidades, DayZ não é um jogo, independente, ele é da, ele é da Bohemia Interactive, mas, eu quero puxar, esse gancho, porque, DayZ parece, que é um jogo, que, quer entrar, para o PS4, mas, não vai conseguir, para o Xbox One, e ele vai conseguir, entrar no PS4, porque a Sony, mudou a política, e você pode, agora, fazer pets, a hora que você quiser, né, você tem mais liberdade, na hora de mexer, no seu jogo, e é esse, um dos motivos, que DayZ, quer entrar no PS4, porque, DayZ, a gente sabe, que é um jogo, que precisa, de um monte de pets, é um jogo, que precisa, de balançamentos, constantes, é um jogo, que tem vários problemas, de servidor, e tudo mais, que estão constantemente, sendo consertados, então, essa liberdade, que o PS4, está dando, para os desenvolvedores, que se originou, na ideia, de dar mais apoio, aos índices, é o que provavelmente, vai fazer, com que DayZ, saia para o console, e que talvez, mova muitas, DayZ, nossa, é um vendedor, gigantesco, no PC, a gente está falando, de uma versão, para a AMA 2, que tem interface horrível, que é muito difícil, de aprender, e mesmo assim, é um jogaço, e na nova geração, o novo DayZ Standalone, eu acho, que realmente, é um jogo, que se vier para o PS4, e não vier para o Xbox One, é um jogo, que move, consegue vender, consoles, para o PS4, eu achei interessante, eles falarem, sobre Diablo 3, também, para o PS4, uma coisa, que a Microsoft, não está mencionando, apesar do jogo, que está saindo, para o Xbox 360, Diablo 3, é gigante, é um jogo enorme, bom, eu acho, muito boa, a aposta da Sony, em atrair, esse público, para ele, Diablo 3, para o console, parece supremo, eu adorei, o demo, tem o tempo, do multiplayer, nessa E3, e para mim, eu acho, que é o Diablo 3, que eu quero jogar, e claro, teve demonstrações, na Sony, como Kingdom Hearts 3, Final Fantasy 15, não vai ser exclusivo, esses jogos, Final Fantasy 15, nem Kingdom Hearts 3, nem as demonstrações, de Assassin's Creed 4, Watch Dogs, também, não vão ser exclusivos, assim como, o Metal Gear Solid 5, na apresentação, da Microsoft, não vai ser exclusivo, então, não são esses jogos, que vão ser definidos, que vão definir, qual console, vai fazer mais sucesso, que o outro, a não ser claro, que tem uma grande, diferença de gráficos, depois que os consoles, saírem, né, o Playstation 4, também, mostrou com, The Elder Scrolls Online, que ele está investindo, em MMOs, velho, eu acho, uma questão, assim, suprema, do Playstation 4, que eles estão investindo, nisso aí, e provavelmente, vai ter essa parte, no Xbox One, mas a Microsoft, não está nem, não está falando, nada sobre isso, Playstation 4 3, vai ter, Planetside 2, Warframe, The Universe Online, e The Elder Scrolls Online, será que esse jogo, vai sair para Xbox One, provavelmente vai, mas, por que que a Microsoft, não está chamando atenção, para isso, não sei, velho, MMOs, conseguem, está certo, que MMOs, conseguem um público, de um milhão, tudo mais, não é o mesmo, tanto que vendem, as maiores franquias, de console, mas, se você juntar, tipo, 10 MMOs, 20 MMOs, depois de um console, o público, total disso aí, é muito grande, e o fato, de ter esses MMOs, é uma grande diferença, a Sony, inclusive, diz, que MMOs, free to play, pelo que ela está dizendo, você não vai precisar, pagar a Plus, para jogar, que agora, para jogar online, você precisa pagar a Plus, que vai ser uma grande coisa, você vai poder comprar, um Playstation 4, então, não vai precisar de nenhum, você não vai precisar, de comprar nenhum jogo, não vai precisar, de comprar a Plus, você vai poder, sair jogando, jogos online, gratuitos, eu acho, um grande negócio, do Playstation 4, que não está tendo, não está sendo, enfatizado, no Xbox One, que pode atrair, um grande público, do PC, de MMOs, para o console, né, mas, a gente não teve, mais outras coisas, de exclusivos mesmo, pouca coisa, teve no Playstation 4, a gente falou, de The Order, a gente falou, de Killzone, Drive Club, Infamous Neck, mas, nenhum desses jogos, são realmente assim, ah, eu preciso ter, nenhum desses jogos, é um Titanfall, eu acho que é isso, que eu quero dizer, eu acho que Titanfall, vai ser o trem supremo, né, teve uma demonstração, de Destiny também, mas, esse é um jogo, também, que vai ser, multiplataforma, e, bem, depois que começar, se a Microsoft, quiser mostrar Destiny, ela pode mostrar, não tem problema nenhum, né, então, em relação a jogos, eu tenho a impressão, que, a Microsoft, tem um, um exclusivo maior, que é o Titanfall, mas, parece que o Playstation 4, tem muito mais coisas, muito mais opções, com o mercado de índice, com o mercado free to play, eu acho que eles, estão abrindo o console, para várias opções, de jogos, quanto a Microsoft, quer abrir o console, para mais opções, de entretenimento, a Sonic, quer abrir, para mais opções, de jogos, então, como um gamer, isso é muito bom, para o gamer, eu acho que, se você é um gamer, se você é o público, eu acho que, quanto mais opções, você tem para jogar, é supremo, e, entrar nesse mercado, free to play, pode ser um passo, para quem vai conquistar, os próximos jogos, eu acho, quem vai ganhar, essa parte, do mercado free to play, é quem conseguir ganhar, tipo, League of Legends, ou World of Warcraft, estou dizendo, que esses jogos, não vem para consoles, não, mas, na medida, que o console, começa a ser, uma plataforma, viável, para um MMO, e consegue ter, um público gigante, essas empresas, empresas como a Riot, empresas como a Blizzard, vão ficar, mais e mais, interessadas, no console, e, quem, era, tipo, vem um titã, novo MMO da Blizzard, para o console, talvez, faça uma versão, de World of Warcraft, para console, isso, talvez, valha a pena, ou League of Legends, né, como é que vai jogar, League of Legends, no console, você fala para mim, não sei, da mesma forma, que a gente pensava, como é que joga, Diablo 3, no console, e eles estão fazendo, uma coisa suprema, talvez, eles consigam, passar o dia, League of Legends, e, quem tiver, a liderança, no público, free to play, vai conquistar jogos, como esse, e o público, é imenso, desses jogos, imenso, 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 e eu acho que a Sony, está dando, o melhor passo, nessa direção, né, por isso, eu, na minha opinião, a Sony, está tendo, a vantagem, nos jogos, com mais opções, pelo menos, para o game, em geral, para o público, casual, que só comprou, um, dois jogos, eu acho que, a Microsoft, está na frente, com o Titanfall, e Quantum Break, são jogos, que realmente, vão valer a pena, para comprar, quem só compra, um jogo ou outro, eu acho que, deve ficar atento, nesses jogos, porque talvez, valha a pena, sim, comprar um Xbox One, ao invés de um Playstation 4, para poder ter, essas experiências, né, mas, eu, estou falando, minha, 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 minha escolha, com certeza, vai ser o Playstation 4, eu preciso jogar, The Witness, na próxima, geração, né, nós tivemos, outras, outras coisas, assim, na E3, está tendo, assim, agora que, acabou a conferência, tem gente, conversando, sobre, controvérsia, de consoles, e tudo mais, esses assuntos, vão meio que morrer, nos próximos meses, um pouco, eu acho que, inclusive, essa é uma estratégia, da Microsoft, deixar um pouquinho, esse assunto, se apaziguar, enquanto o pessoal, vai fazendo, umas pré-odas, e vai, novamente, ressurgir, aí, quando os consoles, começarem a sair, lá para setembro, outubro, quando estiver próximo do lançamento, então, vai começar a falar de novo, sobre essas políticas de DRM, sobre preço, e a Microsoft tem até lá, para tentar consertar, seu departamento de relações públicas, e sua relação, com o consumidor, até agora, o Playstation 4, realmente, saiu na frente, eu acho que isso, é uma coisa consensual, não que isso, signifique, quem ganhou ou não, a próxima geração, eu acho que, quem vai ganhar, essa próxima geração, vai ser, quem ganha, todas as outras gerações, é com jogos, foi com jogos, inclusive, que a Sony, conseguiu revitalizar, tanto o Playstation 3, Uncharted, agora, The Last of Us, está todo mundo, querendo um Playstation 3, para jogar The Last of Us, nesse final de semana, para você ter a ideia, do poder do jogo, do poder de uma franquia, para mover as vendas, de console, geral, o M3 foi legal, eu achei, muito boas conferências, a casa da Nintendo, eu achei, um pouquinho decepcionante, já que ela não resolveu, fazer nada, mas os jogos, ainda estão bem legais, bons anúncios, e a gente vai falando, mais sobre essas novidades, esses jogos, ao longo do ano, eu estou muito feliz, que eu não quero falar, mais sobre isso, eu quero focar, em alguns jogos, durante, na próxima semana, falar sobre, lançamentos, tudo mais, estou doido para jogar, parar de ler, e ver entrevistas, e a gente vai conversando, então, sobre isso, e espero que esse vídeo, assim como a minha cobertura da E3, esteja sido útil para vocês, essa é a minha ideia, que eu posso até trazer informações, para você discutir melhor, para você entender melhor, o que é os consoles, o que é essa nova geração, e principalmente, gastar bem o seu dinheiro, agora, no final do ano, então bem, vou ficando por aqui, eu agradeço, a sua audiência, e como sempre, se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir o vídeo, e também, de se inscrever no canal, tem no canal, e agora,